Olá aí galerinha do YouTube, eu sou o 21 Games para mais um vídeo Bom, desculpa eu estar falando aqui embaixo porque está muito de noite Aí eu não posso gritar Bom, hoje eu vou fazer um ataque de magos de gelo Eu fiz aqui um exército com 45 magos de gelo Então eu vou atacar e daqui a pouco eu já volto Então galera, eu resolvi que eu vou atacar essa vila Então vamos começar Colocar um magos de gelo aqui Ah, esqueci que ele atacou as defesas Então eu vou jogar o rei aqui de tanque E ir fazendo assim, olha Nossa, vai para dar certo esse negócio Mago de gelo é mó bom Estou conseguindo farmar assim Fazer assim, olha Olha lá O rei barbrocer que é a esperança Vamos lá O torre do mago errou Vou jogar aqui mais 3 Olha lá, 29% Está dando certo Está dando certo Joga mais um pouquinho aqui Está dando certo no nosso ataque Vim aqui, olha Vou jogar o restinho Agora sim está dando certo 43% O mago de gelo está muito forte É o mesmo dano do mago Mas só que deixa os ataques mais lentos Mata esse rei bárbaro Isso Nossa, a velocidade que matou Já conseguimos 50% Agora vamos ver se consegue dar PT Será? Eu acho que dá Vamos lá Mago de gelo Isso vai ser uma aventura gelada É, entendeu Entendeu, entendeu Entendeu? Vamos lá Mago de gelo São muito burros Ataca o centro da vila Ataca o centro da vila Mago de gelo Burro 90% Vamos lá Magu de gelo Não, não, não Está lagando Foi mal Foi mal Foi mal Agora vamos atacar Um negocinho ali de trás Foi mal Foi mal pelo lag Instruiu Agora está indo no CV Vai que dá PT Não vai dar tempo não Espera Talvez, talvez, talvez Vai lá Vai lá Vai lá Quatro Ah, foi quase PT Mas a gente conseguiu farmar muito E isso aqui importa Bom, galera Desculpe pelo lag Mas então é isso Se inscreva no canal Dá o like nesse vídeo E compartilha Que isso vai ajudar muito Então é isso Valeu Falou Fui Tchau Tchau